Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos. Mais uma vez, para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. No dia de hoje, nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra do Senhor para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela passe à frente, abra as portas do nosso coração. E nos conceda, por sua intercessão, a graça de acolhermos a Palavra do Senhor. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui com o programa Palavra de Deus meditado. Quero convidar você a abrir sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 ao 27, que vai nos falar assim. Mas de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quando chegar, estando reunidos, disse-lhes, Vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente e dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte de que ali me espera. Só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Mas nada disso temo, nem faço caso da minha vida. Contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Sei agora que não tornarei a ver a minha face, todos vós, por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Portanto, hoje eu protesto diante de vós, que sou inocente do sangue de todos, porque nada omiti no anúncio que vos fiz dos designos de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos caminhando em ato dos apóstolos todos os dias. E a gente vê o quanto Deus trabalha, age, faz na vida de São Paulo. Aqui São Paulo vai falar algo que ele fala com amor. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que sobrevieram por ciladas dos judeus. Aqui nessa palavra, ele deixa muito claro que ele sofreu muitas coisas por causa do Evangelho. Mas algo importantíssimo também nessa palavra tem para mim e para você hoje. Essa semana, nós estamos vivenciando dias que antecedem a Pentecostes. E nós estamos falando dos dons do Espírito Santo. E um deles é o dom do conselho. E a gente vê que quando Paulo vai falar sobre isso, e na mesma palavra ele vai falar que o Espírito Santo está mandando ele ir para Jerusalém, e que lá em Jerusalém ele vai sofrer perseguições, ele vai ser julgado. Ali a gente vê o quanto ele era aconselhado, o quanto ele falava com o Espírito Santo. O quanto o Espírito Santo era uma pessoa na vida de São Paulo diário, diariamente, todos os dias. E ele confiava naquilo que Deus tinha para ele. Tanto é que ele vai falar, eu não importo com a minha vida, desde que eu consiga acabar a minha carreira. Aquela missão que Deus me deu, aquela missão que Jesus me deu, o dia que eu encontrei com ele. É isso que São Paulo vai falar. E ele vai falar algo importante também aos irmãos que estão ali. Olha, eu ensinei vocês, vocês sabem o caminho. Então se vocês continuarem, amém. Se vocês não continuarem, eu fiz a minha parte. Olha a propriedade deste homem a falar isso para nós hoje. Meus irmãos, quando nós somos aconselhados pelo Espírito Santo. E o que é o dom do conselho? O dom do conselho é aquele que vai aguçar o nosso juízo. É aquele que vai nos falar, que vai nos mostrar em que decisões, o que nós vamos fazer. Aquilo que nós precisamos prestar conta, digamos assim, de alguma situação. O que fazer? Quantas coisas, eu e você, no nosso dia a dia, na nossa vida, nossas dificuldades, na nossa casa, no nosso trabalho. Quantas vezes você se deparou com uma situação onde você tinha que tomar uma decisão. E você não escolheu buscar a Deus. E você se frustrou. Sabe, essa semana, nós estamos clamando os dons do Espírito Santo para isso. Para nós termos intimidade com esse que Jesus nos deixou, que chama-se Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que é o Espírito Santo da verdade. É aquele que quer nos acompanhar. É uma pessoa santa que está conosco. É o Espírito Santo. E o dom do conselho, ele vem nos ajudar. Nas pequenas e nas grandes coisas. Naquilo que Deus quer para nós. Ele vem nos aconselhar nos caminhos do Senhor. Sabe, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, muito zelo com a nossa vida. Quem nós estamos buscando para nos aconselhar? Quem nós temos confiado para nos aconselhar? Muitas vezes nós nos deparamos por situações e nós vamos nos aconselhar com pessoas erradas. Pessoas que não conhecem o caminho de Deus. Nós vamos para o Espiritismo. Nós vamos pedir pessoas lerem a nossa mão. Nós vamos pedir tantos conselhos de pessoas que nem têm uma clareza do reino de Deus. E a gente se frustra. E a gente anda para trás quando a gente não tem essa consciência. Sabe, pedir esse dom do Espírito Santo, o dom do conselho, é falar para o Espírito Santo, olha Espírito Santo, eu confio em ti. E eu sei que aquilo que o Senhor colocar no meu coração é aquilo que eu tenho que fazer. São Paulo, a vida dele foi essa. Sabe, nós precisamos ter essa inteligência, pedir esses dons da inteligência, da sabedoria e da ciência, para que quando chegar os problemas da nossa vida, quando chegar as situações da nossa vida, a gente escolher pessoas de Deus. Sabe, nós temos um sacerdote, nós temos pessoas na comunidade, Nós temos pessoas que nós podemos confiar. O dom do conselho faz isso conosco. Ele faz com que a gente confie naquele que Deus também ilumina. Nós temos o Espírito Santo, mas nós temos pessoas ao nosso redor que possam nos ajudar. Nós não estamos sozinhos neste mundo, meus irmãos. Deus dá pessoas, assim como São Paulo foi para essas comunidades aonde ele andava, em Éfeso. Ele que guiava aquele povo, por quê? Porque São Paulo era cheio do Espírito Santo. E ele tinha intimidade com o Espírito Santo para fazer isso. Hoje eu e você somos chamados, meus irmãos, porque Deus, a partir do momento que Jesus manda o Espírito Santo para nós, nós temos que ter esse conhecimento e essa liberdade de falar assim, eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim. Você é batizado? É. Então o Espírito Santo está dentro de você. Se você é batizado, o Espírito Santo está dentro de você. Então o que falta para nós hoje? Confiar no Espírito Santo. É desejar esse dom. Espírito Santo, a partir de hoje, eu quero o dom do conselho. Eu quero que o Senhor ande comigo. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Para que todas as situações da minha vida, eu possa ter a humildade. A humildade de chegar até vós e pedir o seu conselho. E buscarem pessoas de Deus para que elas possam te ajudar. Quero convidar você a rezar. Pedir esse dom. Para que a sua vida seja melhor. Quantas situações você quer pai, você quer mãe, você quer filho. Pedindo o dom do Espírito Santo, esse dom do conselho vai ajudar você a ter uma vida melhor. Nós te louvamos Senhor e te bem dizemos hoje. Porque nós te conhecemos um pouquinho mais através dessa palavra. O dom do conselho. Entrega seu coração para o Espírito Santo e peça. Dá-me esse dom, Espírito Santo. Eu preciso desse dom todos os dias. Quantas vezes eu estou cego. Quantas vezes eu não durmo. Quantas pessoas não conseguem dormir. E o Espírito Santo pode nos ajudar a clarear a nossa mente. A dar um jeito nas nossas vidas, situações que nós estamos vivendo. É isso que nós te pedimos Espírito Santo. Seja o nosso guia. Seja aquele que vem nos aconselhar diariamente. Nós te louvamos Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Te adoramos Senhor Jesus. Porque o Senhor vem agora em Pentecostes derramar sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha comunidade. Esse Espírito Santo de amor. O Espírito Santo da verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao Santo Altar. Amém, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao Santo Altar. Amém, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao Santo Altar. Amém.